Esse vínculo entre redes sociais e marketing digital, essa questão de fazer marketing 24 horas por dia, se isso pode vir a mudar alguma coisa, eu acho pouco provável. Você sabe que a gente não deve ficar fazendo previsões abstratas sobre o futuro. Nós devemos guardar, pelo menos, a lembrança de que as previsões que foram feitas no final de 2019 todas foram para o saco com a pandemia no começo do 2020. Mas, assim, eu acho pouco provável que as coisas mudem nessa, digamos assim, nessa prática absolutamente espalhada pelo mundo hoje de se fazer marketing de tudo pelas redes por causa da estrutura da própria forma como as pessoas se comunicam, como vendem produtos, como a vida privada está colocada nas redes sociais, o que é um godo sempre, não existe vida privada em redes sociais, mesmo que você confie na pessoa com quem você está trocando conteúdo naquele momento, é sempre um risco pela própria ferramenta. mas eu acho que, a curto prazo, é muito difícil imaginar que essa coisa de ficar fazendo marketing o tempo inteiro e a própria comunicação entre pessoas ou dentro do grupo, ou seja lá que ferramenta for, perca, venha a perder esse teor de marketing, porque redes sociais são marketing digital, mesmo que, às vezes, não profissionalmente falando, apesar que profissionalmente também é. Me parece que a possibilidade de haver uma mudança nisso seria... exagerando um pouco, mas vocês vão entender a minha analogia, como se você perguntasse se, em algum momento, a gente poderia ter uma mudança do sistema de troca de mercadorias, conhecido como capitalismo, ou se, em algum momento, a gente poderia ter uma suspensão absoluta e total do uso de aviões. Tudo bem, agora você tem uma diminuição do uso de aviões por conta da pandemia, mas só se a pandemia virasse uma catástrofe global que venha a se acabar com a humanidade, ou pelo menos dois terços dela, é muito difícil imaginar um mundo sem aviões. Entende o que eu quero dizer? É muito difícil imaginar um mundo sem comunicação. A comunicação e a acessibilidade, capilarização de conteúdos, é alguma coisa que hoje faz parte do próprio mecanismo de produção da sociedade. Então, do ponto de vista de uma análise, digamos assim, mais materialista, é muito pouco provável que a gente tem uma superação desse modelo de marketing 24 horas por dia, principalmente em redes sociais. Tanto para pessoas, PFs, como digamos, tanto para PF quanto para PJ. Além do fato de que as novas gerações que vão entrando, e eu falo aqui, gente de 14, 15, 16 anos, que já entram completamente aculturadas dentro dessa, enculturadas dentro dessa ferramenta, é muito difícil imaginar que elas não irão apresentar a sua vida, suas férias, sua comida, seu sapato, sua casa, suas reformas, suas maquiagens, sei lá o quê, e nisso daí não venham a divulgar, de certa forma, conteúdos que não são, a priori, a venda, mas que acabam transformando você em um objeto de venda. Além do fato óbvio de que é necessário, cada vez mais, para muitas pessoas jovens que entram na vida adulta, venderem a si mesmas como possibilidade de trabalho. Quando você pensa que tanta gente está vinculada à vida profissional, às redes sociais, de forma primária e de forma estrutural, é muito difícil imaginar que a prática do marketing de se vender, identificar desejos e oferecer desejos e formatar desejos vai desaparecer em curto prazo.